Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje, pessoal, vai trazer para vocês uma ação que vocês me pediram, mas eu vou começar os vídeos dessa semana, não sei se dá tempo, mas Brunão, ou melhor, o nosso canal, que é vocês que me colocaram no radar, o Clube dos Dividendos aqui do YouTube, está concorrendo a esse prêmio e best, tá certo? Que eu preciso me educar sobre, por sinal. E não sei se vocês já conhecem esse prêmio, mas me parece que todos, inclusive eu, podemos votar uma vez por dia, tá? E tem como votar no Clube dos Dividendos. Então se você tiver um tempinho, pessoal, antes das principais pautas desse vídeo aqui, eu queria chamar vocês para o link na descrição, que é para entrar nesse site do eBest. Vocês vão ter que caminhar aqui com o mouse, querido, até o conteúdo de investimentos, clicar no vote aqui, e aí vai abrir essa página um pouco mais complexa, onde vocês podem colocar lá na barra de pesquisa, Clube dos Dividendos, ou só Clube, e já vai aparecer eu ali, tá? E clique no coração, vote, quem sabe a gente não fica bem colocado, eu acho que nós estamos em 75º, 75º, tá? Creio que seja isso. Se você achar o trabalho, o conteúdo aqui do canal interessante, pessoal, basta votar um voto por dia, todo dia lá, salvo o link, dá aquela votada marota. Quem sabe a gente bate o pessoal que está em primeiro, que seria aqui o Augusto Bax, Academia Alta Renda, Primo Pobre, Você Mais Rico, André Machado, Investidor Sardinha, economista sincero, Charles Mendlovics, Canal do Holder e Reinvestidor, Luciana Seabre, por aí vai, pessoal. Então tem uma galera de peso aqui na frente, se vocês quiserem, puderem, tiveram um segundo aí, manda bala e vote aqui no Clube dos Dividendos na categoria de investimentos, conteúdo de investimentos. Pois bem, pessoal, o papo de hoje é Tupi, que tem dividendos, mas a gente vai comentar muito, dividendos agora para abril, mas a gente vai comentar muito sobre os seus fundamentos, como a empresa faz aí para ganhar dinheiro, crescimento de receita, ela que é uma indústria, então sempre importante ficar de olho nisso, tá? Comprou a MWM, motor, tá? Recentemente, como é que foi a receita em 2022, como ela está pulverizada na sua origem, também vamos comentar sobre o seu endividamento, seu caixa, o filme, como que está o dinheiro, está fazendo grana, está crescendo lucro, é cíclica? Um pouquinho? Bastante? Vou trazer para vocês, tem assimetria hoje ou não? No caso, não, tá? De volta para os dividendos, aqui só para falar dos principais meses data corte, isso é importante do meu ponto de vista, aí a gente passa aqui para o EVBIT, como é que está a evolução do EVBIT atualmente na companhia, um pouquinho sobre ciclo de juros, indústria é a mais interessada na queda de juros, o que eu acho que vai acontecer no segundo TRI, logo em 2023 também vou dar uma arriscada, bateu ou não o CDI de 2007 para cá, e o index também, ela bateu o index ou não, o índice de referência, o índice industrial da bolsa, e aí terminamos com a minha análise técnica, um movimento de queda atual, pode gerar oportunidades, eu vou comentar em que regiões as oportunidades seriam geradas e qual é o alvo final que eu tenho para o ano, se ela enfrentar mais um ciclo de alta. Certo, pessoal? Sem mais delongas, eu já peço para vocês aqui, se inscrevam no canal, se você gosta de bolsa de valores, dividendos, ações, e votar no eBest também, esse canal não vai falar sobre o eBest, mas de vez em quando tem esse prêmio, é que eu preciso me educar, não sei muito bem o que é, mas considere se inscrever, pessoal, são dois vídeos por dia, então ativem as notificações também para quem já é inscrito. Certo, pessoal? Bom, vamos para a parte boa primeiro, vamos falar sobre a agenda de dividendos com ênfase na Tupi. Então, vocês estão vendo aqui, Tupi vai ter data corte dia 24 de abril, pagamento dia 17 de outubro somente, então vai ser um pagamento tardio, mas não deixa de ser um pagamento, e o valor é de R$0,24 líquido por cada Tupi 3, R$0,24, o que representa, em relação ao preço atual, algo em torno de 1%, 1% de dividend yield. Certo, pessoal? Ano passado, ela chegou a pagar R$0,32 líquidos. Então, interessante aqui, a média líquida dos últimos três anos está na casa dos R$0,33. Então, pela média dos últimos três anos, nós teríamos R$0,33. Se você espera 6%, a empresa teria um preço até de R$5,50. Pois bem, não é o preço atual, ela está bem mais cara do que isso, mas eu não vejo muita prática, ou muita valia, você analisar a Tupi por dividendos. Ela é uma empresa industrial, do setor de index e bem cíclica. Então, é bacana mais você pegar o começo do ciclo, como alocador tático, e se for um holder, comprar menos na alta do ciclo e tentar comprar mais na baixa. Por isso que o gráfico pode ser seu amigo para o longo prazo. Pessoal, o que aconteceu aqui na Tupi em 2022? Aqui eu peguei um pouquinho da apresentação da companhia. Então, crescimento de receita e eficiência, movimentos estratégicos e resultados recordes, apesar do cenário desafiador. Ela foi lá e mandou bala na aquisição da MWM do Brasil. Consolidações das operações de Aveiro e Betim. Então, quem manja, quem sabe, quem está por dentro desse setor, pessoal, muito conectado a carros pesados, certo? E também para off-road, também conectado um pouquinho com carros comerciais, mas principalmente carros, entre aspas, mais pesados, veículos mais pesados. O que eu tenho que colocar aqui, pessoal? Não tenho nenhum grande comentário nessa parte aqui de destaques operacionais. Não tenho nenhuma grande questão para comentar, a não ser a eficiência que o board teve, a sua gestão teve, de conseguir passar por um período muito difícil, que foi em 2022. É uma deflação de bens com juros muito altos aqui no Brasil. Então, todo estoque começou a ser construído, produzido com uma inflação alta ainda, e com juros altos. E o poder e a pujança desse mercado já diminuindo, principalmente em 2022. Então, a gente repassa, a gente sai de um mundo com inflação de bens, todo mundo comprando coisas novas, reformando, etc., como é o caso de automóveis, um automóvel novo, por exemplo, para um mundo de serviços. Então, hoje a gente vive em um mundo de serviços, pessoal, que tende também a ser ultrapassado para um mundo, na minha opinião, mais de estagflação de equilíbrio, depois de 2020. Receitas, pessoal, que nós tivemos aqui na Tupi, eu quero dar destaque aqui para as origens. Então, 46%, a gente vai estar olhando para a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. 32% América Latina e 18% Europa. Então, é uma companhia multinacional. Você vai estar de olho ali em um mercadão, enquanto eu erro aqui na parte de centralização, você vai estar de olho no mercadão com mais ênfase para Estados Unidos, México e Canadá. Essa é a ênfase da Tupi. Depois vem com a América Latina. Certo? Há uma evolução de receita muito forte da companhia de 2021 para 2022. Qual a minha expectativa para 2023, pessoal? Uma desaceleração. Por essa tese que é super superficial, se eu posso assim dizer, de que o mundo sai de uma inflação de bens para uma inflação de serviços, portanto, a demanda por itens, como, por exemplo, veículos, vai diminuir. Essa é a minha expectativa, porque todos os juros do Brasil, América Latina e também agora dos Estados Unidos, México e Canadá, começam a bater no consumo de bens muito fortemente. Não tanto ainda em serviços. Então, a gente está nesse ato dos bancos centrais tentarem conter a inflação de serviços. Quem mais se penaliza são bens, são produtores de bens. E no caso aqui, vocês não tenham dúvidas que carros de passeio que fazem parte de 10% da receita da Tupi vão bater, vão sofrer um pouquinho. Já vê fechamento de indústria aqui no Brasil ou férias coletivas. E também os 85% da receita que vem dos veículos comerciais e off-roads. Esses veículos comerciais aqui, eu acho que são mais picapes, se eu não me engano, pelo motor MWM. Esse pessoal também vai sofrer um pouquinho. Com certeza o MWM aqui compôs e bem no quarto trimestre. Certo, pessoal? Isso que eu queria colocar para vocês. Então, é uma empresa que já enfrenta um anticiclo, um ciclo ruim para as vendas. Minha opinião, o mercado vai na frente, a Tupi já deu uma deslizada boa no gráfico, mas eu vejo que tem mais um pouquinho para deslizar e aí a gente tende a entrar no gráfico, logo, logo eu chego nele, em uma situação um pouco mais de equilíbrio. Um pouco mais de equilíbrio, eu já falo a faixa de preços para vocês. Legal, pessoal? Então, feito isso, a gente pula para o endividamento. O endividamento em moeda estrangeira é menor. Então, muito bom. Está ótimo. Essa parte é interessante aqui. Perdão, pessoal. Falei o oposto. O endividamento em moeda estrangeira é maior. É maior. Então, em 2023, nós praticamente não temos aqui, pelo que eu entendo, de um endividamento aqui, vocês estão me pegando. Pois bem, 2023, 2030, endividamento, moeda estrangeira. Praticamente aqui não tem moeda estrangeira. Então, pessoal, vou dar um zoom para vocês, senão eu ia falar bobagem. Então, está aqui. Endividamento de até 12 meses, praticamente todo em moeda local. Depois, deve ser em milhões aqui. 45 milhões em moeda estrangeira, 240 em moeda local. Quando nós vamos aqui para a projeção de vencimentos de 2023 para 2030, nós temos aqui muito mais em moeda local. Depois eu não entendo muito bem como que eles fizeram aqui para 2031 para frente, mas, pessoal, me parece que a empresa não tem uma alavancagem preocupante. Não tem uma alavancagem preocupante. Então, isso é importante para 2023, sem dúvida nenhuma, uma indústria que é cíclica está colocando aqui 1.6 vezes dívida alíquido de bicho ajustado, está show. E a companhia tem boa gestão desde a pandemia. Vejam que, apesar de 2021 e 2022 ter sido anos bons para o setor devido ao rebote da pandemia, de novo, os bens subindo com estoque alto, venda com melhor margem. Ela não tomou aqui grandes passos, somente a aquisição da MWM recente. Legal? Então, é uma companhia que tem uma boa gestão. A foto está bonita. A gente olha para o filme também, não é um filme ruim. são alguns anos específicos de tropeço. 2016 foi o principal deles, depois 2020, esses dois anos específicos, pessoal, nós tivemos uma recessão gigante no Brasil em 2020, pandemia. Então, acho que é muito tranquilo de analisar. Qual o problema, pessoal? Margem não é aquela exuberância. A gente está falando de uma empresa de margem de 3% a 9%. Então, quer investir no setor de index, pessoal, a não ser que você invista na VEG. Na Home também é cíclica. Enfim, acho que VEG vem na minha cabeça aqui como uma empresa não cíclica, porque tem um setor de utilidade pública como um dos grandes clientes da companhia. Então, fica fácil ter o lucro estável mesmo participando do setor index. Agora, Tupi, pessoal, assim como a MYPK, Maxion, a Yoship Maxion, a própria Home, são empresas que vão depender ali de ciclos de mercado para performar bem. Não vendem como mortes, não é ali um negócio que depende de dólar, que depende de insumo necessariamente, mas as margens são pequenas e dependem de PIB, de crescimento econômico para conseguir ir bem ou no começo de um cenário de inflação também ir muito bem. Geralmente, o começo do cenário de inflação é sinônimo também de crescimento econômico. Então, elas precisam, essas empresas precisam performar muito bem nesse tipo de cenário. de 2022 foi um bom cenário para a companhia de 5% de margem. Isso é historicamente aqui o high. Para não falar o high, teve ali em 2011 9%. Mas conseguiu aproveitar bem a parte do lucro aqui, muito interessante. Receita crescendo, EBITDA crescendo, beleza. Então, isso a gente percebe que cresceu com margem. E aí, a gente vai para a última linha do balanço, que é o lucro líquido. 500 milhões, pessoal, para a companhia, 500 milhões foi o recorde. Então, foi o ano que a empresa mais lucrou de 2011 para cá. É o melhor ano. É o melhor ano. Legal, pessoal? Então, a alavancagem baixa. Tem que tomar cuidado recentemente com os financiamentos. Então, a gente vê na continha de financiamentos, fluxo de caixa de financiamentos aqui, acabou fazendo com que em 2022 a empresa organicamente não tivesse caixa, porque os seus financiamentos aqui já estão pegando. Pode ser a MWM nesse caso. Então, é importante estudar na apresentação da companhia os investimentos. Acho que a companhia foi muito bem. Foi muito bem, porque a gente olha, eu coloquei aqui a parte de geração de caixa, pessoal. A gente percebe que o ano foi desafiador, mas já no segundo semestre teve uma geração de caixa muito importante. foco na redução do ciclo de conversão de caixa afetada por paradas de clientes. Então, já mostrou em 2022 uma parada de compra das suas peças, dos equipamentos que ela produz. Construção de estoques não contemplados no perímetro de transação. Paradas programadas de operações para readequação de estoques. Então, também empresa freando. Impacto positivo na geração de caixa operacional. Então, o caixa da companhia sofre, mas já no filme de 2022 mesmo já houve uma melhora não porque a empresa do mercado está pujante, mas porque ela está fazendo as contingências. Então, me parece que sim, a Tupi tem ali uma gestão conservadora de dívida. Não deve trazer para nós aqui uma alavancagem muito alta. Só o ciclo de novo, pessoal, para fechar aqui que eu acho que está emagrecendo, deve emagrecer em 2023 para esse tipo de setor. lucro segue, perdão, a cotação seguiu o lucro, pessoal. Então, zero de assimetria aqui, zero de assimetria mesmo. Eu acho que esse ano aqui a gente deve ver um cenário muito parecido com, por exemplo, 2013, o lucro e a cotação laterais. Então, é isso que eu imagino. A lateralização já falam no preço já já. Principais meses de pagamento de dividendos, pessoal, em 2022 foi outubro e dezembro. Em 2023, ela mandou bala em abril. Então, foi uma novidade aqui. Ela não paga dividendos no primeiro trimestre desde 2019. Então, é importante que quando aquece, pessoal, outubro e dezembro, ali a gente deve esperar mais um dividendo se o ano for razoável para a companhia. Certo? Bom, passada essa parte, pessoal, eu entro aqui no EVEBIT. A gente tem uma evolução hoje do EVEBIT mostrando desconto. Então, a média de 2008 para cá do EVEBIT esteve em torno de 13,15. Lembrando que esse cara aqui é menos volátil pelo resultado do que o preço-lucro. Então, depende do quê? Do lucro operacional. Então, eu vejo sim que a Tupi já entra numa fase interessante de preço. Já entra numa fase interessante de preço. Por isso, que mesmo tendo um ano desafiador, acho que a queda termina logo. Eu vou tentar mostrar para vocês a que faixa são essas. Para os juros, pessoal, eu acredito que acabamos a alta de juros, principalmente das expectativas, não só da Selic, mas também da curva de juros futura. Então, eu creio que a curva de juros tende nesse segundo trimestre a lateralizar entre 12 e 12,75, 12,60. E depois, no segundo semestre, quem sabe, a gente já vê o 12% como resistência e a curva de juros pingando a longa. já na casa dos 11,25 aos 12,25. E não dos 12,25 aos 12,75. Ou seja, no segundo trimestre para frente, pessoal, a parte macro da Tupi vai ajudar. Inflação, CD e também o juros CD. Então, a inflação vai se manter, na verdade, e o juros CD um pouquinho. É essa a minha expectativa. Então, o macro vai ajudar. Bateu o CDI de 2006 para cá, pessoal, bateu. E bateu o index de longe. Então, é um bom stock picking. Subiu 590% de 2006 para cá, enquanto o CDI subiu 370, o index subiu 215, e o índice Ibovespa 180. Então, curioso aí o index batendo no Ibovespa. Interessante isso. Interessante isso. Eu não imaginava, não. Mas a Tupi, um bom stock picking. Parabéns para vocês. Parabéns pessoal da Trígono que fez aquela apresentação. Eu sei que o fundo lá é fã da Tupi. Eu, Bruno Mazone, agora no final do vídeo, pessoal, onde eu acho que a trégua das vendas tende a acontecer. Em um primeiro cenário, se eu acertar, principalmente nas expectativas de juros, nem tanto no micro que eu não manjo muito do setor, aqui, 2177, primeira grande parada, 24, 2152, aqui não é 24, não é 2152. depois 2071, 1913. Essa região amarela é onde a gente deve lateralizar preços. Deve fazer esse movimento aqui de lateralização. É ali que eu imagino. Qual é o alvo final, pessoal? Nós temos dois grandes alvos, um já tocado, o outro não. 2780, tem que ser preço teto no mínimo, o pessoal começar a comprar menos ali no mínimo. E alvo 3242, 3242. Deixa eu só corrigir aqui que não é 24, é 21. tá? 21 e 52. Agora, pessoal, eu errei pra baixo, que é o mais crítico pra vocês, tá? Qual que é o cenário da Tupi pro ano de novo? O cenário que ela lateralize, tá? Que ela faça esse movimento de preço, que ela faça esse movimento de preço. Então, é esse o cenário que eu vejo. Não vejo queda, tá? Como foi ali 2013 até 2017. Eu não vejo isso ainda, certo? Eu não vejo isso. Eu vejo muito mais a parte amarela, então. Tá? Mas também, não há ciclo de alta. Certo? Então, 2023 deve ser o ano da barriga. A primeira região de barriga tá aqui, 19 e 13 aos 21 e 77. A segunda, pessoal, a gente vai falar da faixa de preço dos 15 e 71 aos 14 e 31. Então, vamos lá. Se você cadastra ordens, olha, 15 e 71 14 e 31 mandatória, né? Porque ali é o descontão. Tá? O mais provável é que ela pare de cair, estabilize e não gere retornos exuberantes. 19 e 13 20 e 71 21 e 77 21 e 5 e 2. Certo? Principais alvos 27 e 8 e 1 32 e 42. Onde eu compraria menos ou até eu faria giro. Por quê, pessoal? A Tupi é uma empresa cíclica. Então, eu sou pró fazer giro de patrimônio. Eu olharia com carinho porque essas empresas cíclicas têm uma oscilação muito forte. E dependem de muito mais coisas macro do que micro para fazer tendência. Legal? É isso. Um grande abraço para vocês. Considerem se inscrever. Dê o seu like ou dislike. E vá lá no Prêmio Ibeste, pessoal. Votem no Clube dos Dividendos do YouTube. Abração. Tchau, tchau.